A vaquejada tá num momento, cara, muito massa, velho, muito massa mesmo, que tipo assim, tá furando a bolha da vaquejada, porque assim, eu sou daqui da região, como vocês, mas não sou do meu da vaquejada, e aí tipo, sabia de vaquejada, tenho amigos que são de dentro, né, e tal, que acompanham de dentro, só que eu sempre vi isso, que o público da vaquejada, tanto os admiradores, os telespectadores, era um público assim, mais seleto, mais restrito, mais fechado, entendeu? E tipo, hoje, cara, tá saindo, exatamente, e isso, cara, é muito massa, velho, é muito massa, que eu tenho até preparado esse comentário pra fazer aqui, que tipo assim, o futebol, o Brasil é chamado do país de futebol, né, porque tem mais copas do mundo, e querendo ou não, os jogadores brasileiros são os maiores da história, várias gerações, né, porém, o futebol, ele foi inventado na Inglaterra, o Brasil, pelo que fez com o futebol, fez com que ganhasse esse título do país de futebol. A vaquejada, cara, ela é do Nordeste, ela é nossa, não só do Brasil, mas mais ainda do Nordeste, o nosso Nordeste é nossa, e outra coisa, ela é mais bem feita no nosso Nordeste, porque ela já tá fazendo em outros estados, né, em São Paulo já tá muito forte. Vários, vários lugares, né. Vários estados já, acho que falta só um, um estado que não tem vaquejada. E aí, pra você ver, ó, o futebol é inventado pelos ingleses, mas os brasileiros mostraram a eles como é que faz o futebol, a vaquejada é nossa, e a gente mesmo aqui tá mostrando como é que faz a vaquejada. Isso é muito massa, cara, isso é muito massa, entendeu? E pra mim, cara, é como um projeto desse aqui, tá podendo enaltecer a vaquejada, sempre que eu puder eu vou tá enaltecendo, cara, porque, sabe, eu sou aquele cara, não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, gosto de ir pra festa, dar vaquejada e acompanhar. Tá bom nem entrar agora no esporte, né? Mas agora eu tô, eu tô a cada dia ficando mais fascinado, pô, é muito massa, velho. E antes o vaqueiro era tido como um matuto, dizer, o vaqueiro é um matuto, né, isso é bom falar. Você vê que hoje em dia já é outra visão, né? Isso é bom falar. Outra coisa que eu sempre vi. Virou um esporte mesmo. Antigamente o vaqueiro era visto, não, na verdade não era visto. Isso, ou então era criticado, ou então era condenado, julgado, entendeu? O vaqueiro, ele era o cara, não, é do mato, a galera já julgava. Julgava, hoje em dia, né, aí hoje em dia o vaqueiro é... Tem a influência também... Tem como uma celebridade, praticamente. Exatamente. Uma influência também dos grandes artistas entrando no esporte. Isso dá muita visibilidade, traz novo público pra dentro do esporte. E que foi o que cresceu, na verdade, aí. Muda a visão do pessoal, né? O que cresceu, na verdade, aí, a vaquejada foi isso aí, né? Vários cantores, como Safadão... Você vê... Safadão, Calião, Guilhinho, Lulinha. Ele gosta mesmo da vaquejada. Vários aí que entraram e mostraram que a vaquejada é outra situação, é outro cenário. E eu tenho comentado, comentei com vários convidados isso aqui, e de novo a gente chegou nesse assunto, né? Os bastidores também, que o pessoal tá começando a... A ver, a ver, a ver. Exatamente. E uma conversa dessa da gente aqui é muito boa, cara, porque muita coisa aí... Vocês estão falando que eu não sabia. Muita coisa que eu tô entendendo agora como é que funciona. Essa questão das categorias, das premiações dos campeonatos que existem. Muita gente, cara, que não é na bolha ali, que tá chegando neles, a vaquejada, vão entender isso agora, né? E isso é bom, cara, porque torna até uma conscientização, entendeu? Tem que começar...